Nações O vosso rei Os corações A ele abrir Oh terra e céus cantai 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 Pois um menino nos nasceu Assim a nós foi dado um filho Assim a nós foi dado um filho Pois um menino nos nasceu E o governo está firmado nos seus ombros E o governo está firmado nos seus ombros E o governo está firmado nos seus ombros E será o seu nome Forte Deus Conselheiro Moral de Deus O Pai da eternidade O príncipe da paz O Pai da eternidade O príncipe Pai da eternidade Cristo nasceu Cristo nasceu Cristo nasceu Nações Ouvi Cristo nasceu Nações Ouvi O vosso rei Cristo nasceu Os corações Tudo está em abrigo. O terra e seus cantai, O terra e seus cantai, O terra e seus cantai, Vardas dada a Cristo nasceu, Vardas dada a Cristo nasceu, Vardas dada a glória, Vardas dada a glória, O terra e seus cantai, Vardas dada a Cristo nasceu, Vardas dada a Cristo nasceu, Vardas dada a Cristo nasceu, O dia e seu cantai! Amém. 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 Amém.